Os Estados Unidos são o principal motor de crescimento do grupo EDP e assim irá continuar nos próximos anos. Com um total de 3.805 megawatts instalados, a empresa é o terceiro maior produtor de energia eólica nos Estados Unidos e um dos maiores a nível mundial. A EDP Renováveis conta já com 37 parques eólicos, o mais recente acaba de ser inaugurado no deserto de Mojave, um território fértil para as energias limpas. Estamos nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, num dos maiores parques eólicos da EDP Renováveis. O Rising 3 tem uma capacidade instalada de 200 megawatts. O parque abriga 60 torres de 3,3 megawatts cada ao longo de 3.500 hectares. A partir de junho, todas as turbinas estarão a funcionar em pleno, sendo capazes de fornecer 55 mil famílias. A paisagem árida do deserto de Mojave não traz apenas fortes correntes de ar favoráveis à produção de energia eólica. Os dias de sol trazem também condições perfeitas para a instalação de centrais fotovoltaicas. A EDP apostou agora no primeiro parque solar. 120 mil painéis solares com uma capacidade instalada de 30 megawatts constituem o primeiro parque solar da EDP Renováveis aqui nos Estados Unidos. O Lucene Valley irá assim servir para abastecer 10 mil casas americanas. O mercado norte-americano representa já 60% dos novos investimentos até 2017 e a aposta é para continuar. Nos últimos 9, 10 anos, a EDP resolveu apostar nas renováveis e só no caso dos Estados Unidos já apostámos 8,4 mil milhões, aproximadamente bilhões de euros, em 37 parques. Hoje inaugurámos aqui o último parque eólico. Estamos aqui agora num parque solar. São dois grandes parques que representam investimentos superiores a 300 milhões de euros, são estes dois. Portanto, é um ritmo de crescimento que nos permitiu ser o terceiro maior nos Estados Unidos, no país que hoje é o maior mercado de renováveis do mundo e que é o nosso verdadeiro método de crescimento. E o que eu acho que é sintomático é sermos capazes de, a partir de Portugal, com o know-how português, vir liderar no mercado dos Estados Unidos. António Mechia mostra-se confiante no potencial de crescimento das energias limpas nos Estados Unidos. As renováveis representam 5% da geração nos Estados Unidos, em que mais de um terço ainda é caravão, altamente poluente, e que 15 a 20% desse caravão vai ter que ser, no fundo, fechado, dando espaço a térmicas mais limpas, as de gás natural, que neste momento é o país de gás natural mais barato do mundo, é os Estados Unidos, com o Shell Gas, e também as renováveis, porque tem muito vento. O sítio em que tivemos hoje tem, tipicamente, 40%, digamos assim, de fator de carga que compara, em média, com Portugal 27, 28. Ou seja, tem muito mais horas de vento e muito mais eficácia, e por isso muito mais capaz de ser competitivo do que outros países. A EDP Renováveis já produz energia suficiente para abastecer 1,7 milhões de casas norte-americanas. Este ano está ainda prevista a construção de mais 3 parques eólicos nos estados da Califórnia, Oklahoma e Kansas, e mais 2 em 2016.